Uma semana Depois de tudo nos animais Vamos lá, Thelma Se tu estiver aqui, just let me know A Thelma não mandou ainda E o Roger, meu irmão Tá aqui, Roger Te amo, todo mundo em back Manda um beijo pra mamãe e pra Botino Assim que acabar o direito Vou ligar pra vocês Thelma ali, please Please, please Entra Tem aqui muita gente Tô a tentar Encontrar a Thelma Mário, por favor, anjiza isso pra mim Que eu não consigo encontrar a Thelma Thelma tá aqui Found you Entra Entra, entra Entra, comar Ei Ei, Su O que é que tu tá fazendo? Oh, nossa, Deus desculpa O que é que tu tava fazendo? O que é que tu tava fazendo? O que é que tu tava fazendo? Agora é a tua comida Olha só Comer e falar não dá certo Mas vamos lá Não, não tá comendo Tão que tá sem parada Tão que tá sem parada Tão que tá um bocadinho Tão que tá um bocadinho Tão que tá um bocadinho fobada Tchau, esplê De trazer o meu par Pra acompanhar Mas eu vou te acompanhar Eu vou te acompanhar Vou começar bem contigo Eu vou te acompanhar Eu vou te acompanhar Eu vou te acompanhar Eu vou te acompanhar Putz, eu tenho que ter essa Tchau.